Música Mexe na bola o time do Pai Sandu Começando a série P do Campeonato Brasileiro Pra Santos, pra Sandu Pra Pai Sandu, pra Santos E você vai curtir tudo a partir de agora Por todos os ângulos A bola rola, leve e solta por aqui Tino Bernard do Campeonato Brasileiro da série B Aí o Nicolas Joga a bola pra direita, quem passa é Robinho Robinho usa o pé direito, cruzamento na área, toca no terreno O João Paulo fica com ela Fica com a posse de bola, traz aqui na direita Recebe Aderlan Aderlan faz a vinta pra cima do Jean Dias Cruzamento, vem a bola pra área, vem o toque de cabeça A bola saiu, tem desvio Da perigosa do Santos, o Enzo é bom lá em cima É, característica muito Vem Otero, arbitragem autoriza Otero, pé direito, bola fechadinha, vale em cima Matheus Nogueira deles Jean Dias balança, puxa a bola pro pé direito Do Jean, bate pro gol, a bola vai embora Seu por 2 a 0, segundo jogo no dia 11 de maio Mais uma vez, tem posse de bola do time Do País Sandu A bola pra fora, tentativa Do Robinho Vilela traz a bola aqui pra ponta esquerda Recebe o Jean Dias Balança, faz a vinta, vai pra ponta esquerda Jean consegue o cruzamento Passa pelo Joaquim Chega bem demais aqui o Jean Dias Cruzamento na área Último toque foi do atacante da equipe Do País Sandu, você vê de novo A chegada, o desvio Tentativa de saída do Botero Não conseguiu Recuperação da equipe Do País Sandu Bola ali fora Fica fácil pro João Paulo Pra fazer a direita ter sua abraçadeira Fora da série B Mas enfim Aí o Rainer Pé direito Vem o cruzamento na área Passa por todo mundo A bola vai embora Passou por último pelo Guilherme A gente vê ali o João Schmidt Mas quem toca Quem chega por último É o Guilherme aqui na direita E o João Schmidt louco Pra provocar um comportamento do Hélio Aí o Jean Usa o pé direito Cruzamento pra área Joaquim vem Tira Bola volta pra Val Val domina Ajeita o corpo Trabalha com Edilson Edilson pé direito Faça a bola na área Fica fácil pra João Paulo Acho que é do País Sandu Partida perfeita Não deixa o Santos jogar Mas agora vai você Guilherme trabalha com a Berlan Pela direita Aderlan faz o cruzamento na área Quintana mergulha Guilherme Pra cobrança de pé direito Bola viajando na área Direito chega Toca no Gil Bola voltou Tem a chance O time do País João Paulo faz a defesa O Lucas Guimarães Ficou como um volante ali do Santos Atrapalhando também ali O batedor João Paulo faz a defesa Chegamos a 41 Furou a bola Furou, cara E a bola furou, gente Nesse momento a bola fura Olha só, Adinei Eu acredito Eu posso viajar? Posso viajar? Foi na trava da chuteira do Gil Foi na trava da chuteira do Gil Porque tem até uma... O Val Soares Roda a bola O time do Papão Vem Edilson Cruzamento pra área Vem um toque de cabeça João Paulo só acompanha A bola vai embora O juiz vai pedir a bola E vai encerrar O primeiro tempo O Lucas Guimarães Final do primeiro tempo Otero Otero O Juliano Juliano prende Segura Passa pra direita Vem um chute do Sherman Otero gira Trabalha com o Pituca Pituca atravessa o gramado Proe na esquerda Pra Rodrigo Rodrigo trabalha Joga a bola curtinha Pra Guilherme Bico De grande área Pra Rodrigo Um bolão peixe Rodrigo Cruzamento na área O toque de Juliano Chega pra cortar lá o Brian Dribla o segundo Santista Que é João Schmidt Partiu o Nicolas É artilheiro Pé direito Na hora de ganhar Um 10 Pate pra fora Santos melhor No comecinho do segundo tempo 10 minutos Vem cruzamento na área Bola viajando Passa por todo mundo A bola vai embora O Brian sempre bem ali Na esquerda Domina Pra cima dele A marcação do Sherman Joga por dentro Vá o Soares Pé direito dele Bum Uma bola Saiu à esquerda Do João Paulo Mais uma vez Ali o chute Saiu à esquerda Do João Paulo Que só acompanhou Do papão Aí o João João de pé direito Faz o cruzamento No primeiro pau Chega pra cortar Fechando o Sherman Solto Passou Recebeu Vem o time do Peixe Sherman Trabalhou Recebeu Pé direito Bateu pro gol Teve desvio Volta pra Júnior Pra direita Recebe Pedrinho Pedrinho balança Faz a fita Pedrinho chega Pedrinho Pé esquerdo Gol Gol Pedrinho Patendo E você vê de novo Quer ver por outro ângulo A gente mostra pra você Talento de Pedrinho 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 Olha o Jean Trabalha com o Brian Brian faz a fita Pé esquerdo Cruzamento na área Veio o toque de cabeça Chegou o cabeceiro Do Gabriel Perdeu Com elas Juliano JP mais aberto Juliano Que bolão dele Pra Guilherme A bola voltou Pra Furt Defesaça do goleiro Matheus Mais naturais ali Vamos ver essa bola Do Quintana Cruzamento na área Vem um desvio De cabeça Do Nicolás Bola longa Aqui na direita Não conseguiu O domínio Michel Macedo Que bolão Pra ele Gente Na frente Trabalha com JP Sherman A bola volta Pra Pedrinho Pedrinho fez um gol Pedrinho Pé direito Bateu Tem a sobra Guilherme Peixe na série B Do Brasileiro De novo com ele Pedrinho Pé direito Bateu pro gol Soltou o Matheus No pé do Guilherme A equipe O Biel não tá disponível Vai lá Guilherme Pé direito na bola Tenta o cruzamento Vai você Fica à vontade Aline O Biel seria o outro Meio campista Com a ausência do Robinho Com a ausência do Robinho Ele conseguiria suprir Bem essa posição E ele coloca o Val Que é mais um volante A gente tá vendo O amarelo Pro Joaquim Porque ele acabou Colocando a bola De novamente pro campo Então acho que o Paysandu Acabou sentindo A falta desse jogador Articulador Mas a postura Obviamente Do Paysandu Foi boa Acho que o Hélio Não foi pra querer o empate Obviamente Porque a gente Tive que ele pressionar Marcando alto O Santos fez o primeiro tempo Muito abaixo A gente já falou sobre isso O segundo tempo O cara Ele ajustou algumas coisas Isso aí fica muito claro Até movimentação no ataque Jogadores aparecendo um pouquinho mais Pressionando a saída de bola Melhor E no final O individual com o Pedrinho A qualidade técnica do Santos Acabou prevalecendo Vamos para os últimos instantes Das estreias de Santos E Paysandu Na Série B Do Campeonato Brasileiro Peixe fazendo 2 a 0 Com Guilherme Pedrinho Paysandu De volta A Série B Depois de 5 anos Vamos nascer Santos joga Segunda-feira Contra o Guarani Na Vila Belmiro Paysandu Joga em casa Na próxima sexta-feira Contra o Havaí Lá na Curuzu Sem muita pressa Aqui o Rodrigo Rodrigo pé direito Joga de graça Aqui no peito Do lateral Ruana A sequência tem falta E mais um amarelo Para Rincol Não perdeu viagem ali O Rincol Lembramos que o Santos joga Rincol Rincol Rincol